Bom dia a todos, companheiros e companheiras, quero convidar a todos para participarem do ato que haverá em Pesqueira desde 22 de março de 2019, que é o dia da greve geral contra a reforma da Previdência. Mas por qual motivo Pesqueira está parando todas as suas atividades, as escolas do município de Pesqueira estão todas fechadas, todos os professores aderiram à greve. Por quê? Porque é o seguinte, se a reforma da Previdência passar da forma que está sendo colocada, os municípios do Nordeste todos irão quebrar. O comércio local de todos os municípios, inclusive de Pesqueira, simplesmente se afundar. Porque mais de 50 pessoas, mais de 50% das pessoas do município de Pesqueira sobrevivem, são de baixa renda e sobrevivem com o Bolsa Família e através do INSS. É um grande número de pessoas que recebem o BPC, porque por falta de documentos, como nem todos puderam trabalhar constantemente o tempo todo até pagar o INSS, essas pessoas se aposentam com o BPC, recebendo um salário mínimo. Tecnicamente, sem terem contribuído para o INSS da forma mais conhecida, aquela contribuição direta. Mas há uma contribuição indireta. Por quê? Porque o INSS faz parte do sistema de seguridade social, ou seja, de tudo que nós produzimos, de tudo que nós consumimos, há um imposto que é para contribuir com a aposentadoria de nós trabalhadores, como por exemplo os trabalhadores rurais, que são aposentados, que são segurados especiais, que não contribuem diretamente com o INSS, mas contribuem com a sua produção e com o que consomem, porque tudo que consomem, que consumimos, que produzimos, há um imposto que vai para a seguridade social, que é o INSS, é o SUS, ou seja, são os sistemas que são necessários para garantir os nossos direitos, direito à saúde, à educação e a uma vida digna quando estamos mais velhos e temos o direito de nos aposentar. Então, todos estão convocados por essa grande luta, que é a luta para salvar o Brasil desse projeto de miséria, de fome e de morte que vai vindo. Por exemplo, o governo Bolsonaro quer que as pessoas que recebem o BPC fiquem recebendo, ao invés do salário mínimo, 400 reais nos salários de hoje, imediatamente. Muitas pessoas que recebem o BPC são pessoas portadoras de necessidades especiais. Alguns têm 15, 20 e poucos anos, quer dizer, que até completar 70 anos, esse pessoal fica recebendo só 400 reais. Há também outra coisa, que é desvincular o salário mínimo, as aposentadas do salário mínimo, ou seja, o salário mínimo de quem trabalha vai aumentar e se eles quiserem não vão aumentar o dinheiro dos aposentados. Isso é mais uma coisa terrível, porque vai quebrar todas as lojas, todos os supermercados do Nordeste. Que mais apenas colocamos, quem sustenta o Brasil é o comércio, é o Bolsa Família aqui e principalmente também o INSS, através de todo o seu sistema de segurança social, das aposentadorias por invalidez, aposentadorias comuns, do seguro doença e do BPC também. Então vamos à luta por um Brasil melhor. Não há rombo na Previdência causada por quem trabalha. Pode haver rombo sim pelas grandes empresas que deixam de contribuir com a Previdência. Então por que não atacar nesse sentido? Fazer com que as empresas, grandes empresas que não contribuem, que estão endividadas, a Previdência pague. E outra solução também que você tem para gerar mais riquezas é taxar as grandes fortunas, que é o plano que a ex-presidente Dilma Rousseff estava planejando para salvar o Brasil. Taxar as grandes fortunas e desse imposto aplicar. Outro ponto que nós temos no Brasil que pode ser usado em favor da economia do Brasil, usar o petróleo do pré-sal, uma porcentagem, para investir naquilo que o Brasil é essencial, na saúde, na educação e em moradia para o povo. Então vamos à luta. E continue se inscrevendo no meu canal Jodai Leão Gavalcante, compartilhe, clique no sininho para ser notificado toda vez que houver um novo vídeo. E se você gosta do nosso canal, peça para um amigo ou amiga se inscrever, que nós precisamos atingir pelo menos umas 10 mil pessoas inscritas neste canal para podermos ter mais força perante o YouTube e construir essa mídia livre para divulgar a cultura do Nordeste, a cultura do Brasil, as lutas que acontecem em prol dos direitos humanos, as lutas que acontecem em prol da democracia, em prol de um mundo melhor. Você pode contribuir também com o nosso canal, contribuindo com qualquer valor para a conta Poupança, Caixa, Agência 0915, Operação 013, que é a operação da Poupança e a conta 0014-130-1 Jodai Leão. Contribuam com o nosso canal e continuem compartilhando, se inscrevendo e vamos à luta sempre por um mundo melhor. Um abraço a todos os companheiros e companheiras, obrigado a todos e parabéns a todos os trabalhadores que estão em luta pelo Brasil, nessa ilha em geral, para impedir que essa reforma passe, porque se ela passar, nós teremos os mais pobres serão os mais atingidos, que serão na miséria e na fome, porque já pensou, terem que sobreviver com 400 reais, muitas pessoas que recebem o IPC que tem tantas, ou muitos velhos e cansados de trabalhar, ou então que tem necessidades especiais, que ganham dinheiro com cadeira de roda, remédio e os seus pais para e para cá, para cima e para baixo, essa é uma nova consciência. Nós sabemos que não há robo na previdência causada pelo trabalhador. Há empresas que não pagam ao INSS e isso pode ser combatido ou não é combatido, porque não querem atingir os mais ricos, querem justamente penalizar os mais pobres para gerar uma multidão de escravos para trabalhar de graça e para usar esse dinheiro em benefício do mercado financeiro. e existem outras formas de melhorar o Brasil, que sofre um pouco por causa desses projetos neoliberais que tanto fizeram mal ao nosso país. E até a Argentina também que quebrou a Argentina o neoliberalismo, privatizou tudo, o Estado ficou só cuidando mais da segurança e acabou quebrando também o país. No tempo de rir que o neoliberalismo quebrou a economia brasileira, quebrou muitas empresas. Todos nós sabemos, a história normalmente a história nos mostra que como é que aconteceu e poderá acontecer. Um abraço a todos e todos os companheiros. Continue ligado no nosso canal Jandai Leal, compartilhando, clicando. Quem puder e quiser poderá contribuir agora no nosso canal com qualquer valor. E você poderá divulgar o seu produto da sua empresa aqui, numa mídia livre, numa mídia popular, em defesa da liberdade, de expressão, em defesa da democracia e de muito menor. Tchau.